Olá meus amigos, sou Anderson Silva, criador do canal Clube do Ônibus Antigo. Estarei mostrando algumas fotos da extinta auto ônibus Lago Azul, da cidade de Franco da Rocha, em São Paulo. Em presa também antiga, em Franco da Rocha, a Lago Azul possuía poucos carros que operavam somente os bairros da região norte da cidade. A Parque Paulista, Jardim dos Reis, Vila Josefina e Baltazar Fidelis. No decorrer dos anos 80, consegue a permissão para operar em todo o município, no lugar da Franco Roxense. Sempre com frota de 100% Caio, a Lago Azul investe e no ano de 1993, compra seus primeiros carros zero quilômetro. Quando já havia renovado boa parte da frota, a rival volta à cidade, onde ocorre o triste desfrecho. Amigos, esse foi um pouco da história que achei da extinta Lago Azul. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e que ainda não foram inscritos, se inscrevam no canal e ativem as notificações para receber diariamente vídeos novos que estarei fazendo para vocês. E também deixe seu comentário, muito importante para o canal. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.